Mensagem importantíssima, de São Miguel no início deste Advento ao mundo. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, sejam cheios das bênçãos da Sacrosanta Trindade e de Nossa Rainha e Mãe. Sou enviado da Santíssima Trindade. No início do tempo do Advento, venham lembrar-vos o dever de viver a paz no coração de cada um de vocês, o dever de levar a luz divina em cada um e ser luz para seus irmãos. Povo de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, os filhos do Rei devem preparar-se para viver o Advento arrependendo-se dos pecados cometidos e ao mesmo tempo mantendo a fé, a esperança e a caridade. Os filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo acendem a primeira vela deste Advento em cada templo, em cada lar, em cada coração, sabendo que nosso Rei e Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo e essa luz permanecerá acesa, luz para todos sempre. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, continuam apegados ao material, ignorando que em breve o material será só uma lembrança antes da imposição do que eles chamarão de nova moeda. A reação da humanidade será de choro ao perder o controle sobre o material. A criatura humana será subjugada. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, Quando olho para o paganismo, vejo no meio da humanidade como a criatura humana se despreza ao permitir-se continuar vivendo nas sombras. Este é o momento para que, a criatura humana jogue para longe a libertinagem e aceite ser a cada momento mais da sacrossanta trindade de Nossa Rainha e Mãe dos últimos tempos. Convertam-se agora! Não devem esperar. É urgente que os filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo iniciem o caminho da conversão e fortaleçam a fé. Esta geração é dominada pelo poder terreno. O maligno propôs destruir a família e levar a criatura humana a desprezar Nossa Rainha e Mãe. Esta geração está em grave perigo devido aos grandes vulcões ao redor do mundo que despertam um após o outro. Orem filhos de Deus, orem pelo Japão, Ele sofre com a natureza e seus semelhantes. Orem filhos de Deus, orem, o sofrimento chega ao Brasil. Rezem filhos de Deus, São Francisco, sofre por causa da natureza. Orem filhos de Deus, orem pelo Chile, Sumatra, Austrália, eles são abalados pela força da natureza. Povo de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, continue a cultivar o terreno espiritual, aumentando a fé, a esperança e a caridade. Seja amor e receberás o mais por acréscimo. A humanidade é purificada, é necessário que através da purificação o amor divino reine em cada coração. Eu os abençoo com minha espada erguida. São Miguel Arcanjo Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Comentário de Luz de Maria São Miguel Arcanjo nos chama no início do tempo do Advento, a permanecer no amor para que possamos compartilhá-lo com nossos irmãos. Precisamos do amor dos frutos da fé, da esperança e da caridade, representados na vela que acendemos, como sinal de que a luz divina jamais se apagará no mundo, jamais. Temos um chamado para banir a libertinagem e viver na conversão, porque o ser espiritual deve nos levar a viver mais perto do Senhor. As mudanças que continuaremos a experimentar nos confrontarão com a dureza do que é viver no materialismo e de um momento para o outro sem contar com nada. O que o homem fará? Neste momento temos um declínio espiritual muito grave, tanto que a divisão é o pior inimigo de todos os aspectos na sociedade, e ainda mais dentro da igreja. Irmãos, sejamos amor e o resto é dado como acréscimo. Leia, Mateus capítulo 6, versículos 24 ao 34. Se inscreva em nosso canal. E compartilhe essa mensagem de São Miguel com outros irmãos. Até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus